Senhoras e senhores, com vocês, Boi Bumbá, clamor de um povo! Vem! Vem pra arena, meu Boi Bumbá! Desde menino, o meu sonho é conhecido, foi clamor de um povo. Vem pra arena! Vem, meu Boi! Vem, meu Boi! Boa noite, meu Boi Bumbá! E a vida de bandeira, chegou a nossa batucada. Mato Boi é valente, guerreiro. Esse é valente, esse é guerreiro! Boi do mar, tá bom de um povo, senhores virados! Ah, vem, brincar, Boi Bumbá! Nesse momento a gente faz a exaltação ao astro da festa, né? O astro maior. O Boi Bumbá garantido. Ele que tem um tripa, que é o filho e neto, filho do presidente, e neto da fundadora. É o nosso filho do Ernesto Oliveira. Ele que é o tripa do Boi, que defende esse item, desde a fundação do Boi Bumbá. E ele chegou hoje dentro de um outro boi maior, né? Foi uma entrada fantástica, muito bonita. E vamos ver a evolução do Ernesto, nosso tripa do Boi Bumbá clamor de um povo. O Boi é valente, guerreiro, canta, delira, galvão. E seu caçador! Ah, 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 vem brincar, Boi Bumbá! Vem brincar, Boi Bumbá! Dois pra lá, dois pra cá. Pumba, meu boi! Ah, ah, vem brincar, Boi Bumbá! Ah, 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 dois pra lá, dois pra cá. Ah, 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 vem brincar, Boi Bumbá! Vem brincar, Boi Bumbá! Ah, 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 dois pra lá, dois pra cá. Ah, 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 vem brincar, Boi Bumbá! Ah, 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 dois pra lá, dois pra cá. Que estou